Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem comigo, está tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui do canal. Gente, eu vou gravar um pouco pra vocês do meu domingo. Hoje é domingo, então eu vou gravar pra vocês. Meu olho tá vermelho, caiu bem óleo quente no meu olho. Eu até mostrei vocês lá numa gravação que eu fiz aí. Não sei se é a última gravação que eu fiz, eu não sei se foi antes dessa gravação. Aí caiu ó, tô usando colhido, mas melhorou um pouquinho só, clareou. Tá clareando, Luiz? Meu olho um pouquinho não, né? Tá clareando, né? Tô usando colhido pra clarear, mas meu olho ficou vermelhão, tá? Achei que nem ia voltar mais, porque pingou gordura quente nele, ficou feio pra cara do meu olho. Ficou vermelho, vermelho, vermelho. Tava um vermelhão. Vou tá clareando mais, graças a Deus. Vou mostrar pra vocês a laje que minha cunhada tá fazendo ali. Ela já tá quase acabando já. Vou mostrar pra vocês. Eu já vintei mostrar pra vocês, aí acabei que não mostrei. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Como é que tá aqui a laje da minha cunhada. Ó, ela fez as colunas aqui, ó. É porque ela tem que fazer a laje. Porque a casa dela é em cima, tá vendo? Ela vai fazer a laje aqui, vai puxar pra cá, ó. Vai puxar até ali, ó. Tá vendo? Aí aqui tá uma bagunça, ó. A bagunça que tá aqui, ó. Eu nem tô usando o tanque aqui, ó. Porque não tem como entrar aqui, né? Ó, tá assim a casa dela aqui. Ela vai puxar a laje pra cá, pra ela poder morar em cima, tá vendo? Aqui as calvas dela aqui também, ó. Tá vendo as colunas? Então, gente, vou temperar essa carne aqui, ó. Quando nós vamos almoçar, vou fazer tudo, não. Vou fazer só uns dois pedaços, vou fazer ela inteira assim. Aí na hora que for comer, nós corta ela. Peguei esse tempero aqui, ó. Aqui tem alho, caldo de quinoz, cebola. Que eu vou temperar aqui. Deixa eu pegar aqui um pouquinho essa pimenta que eu falei assim, ó. Essa faca aqui, ela tá sem ponta, tá vendo, ó. Tem que pegar. Pronto, gente. Coloca aqui o pipelinho, ó. Esse alho aqui, gente, ele não tem... Ele não tem sal, tá? Vou colocar o sal separado, que esse colocado. Agora vai o sal. Agora eu vou deixar o tempero pegar um pouquinho. Quando eu colocar na panela, eu mostro pra vocês, tá? Pronto, gente, tá? Pra lá, 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 pra lá. Tá? Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Tá bom? a gente vai exportando as mandiocas, eu vou lavar daqui a pouco também, vamos cozinhar gente, vou mostrar pra vocês mais plantinha que eu tenho, que eu plantei, que a menina me deu muda, e essa plantinha aqui, ela ficou toda caidinha nesse vasinho que eu fiz, tá vendo aqui, e tem esse aqui também, dá pra vocês verem como é que ela tá, tá bonitinha, esse aqui é só um galinho, só que eu plantei aqui, mas eu acho que não vai pegar não, tá só o galinho seco, vamos ver se ela vai pegar, joga aqui dentro pra mim, joga aqui, na porta, vai, gente, deixa eu mostrar pra vocês o colírio que eu tô usando no meu olho, eu tô usando esse colírio aqui, ó, ele serve pra, conta mesmo, ó, vou mostrar o contrário pra você, mas ele serve pra colírio natural Brasil, ele serve pra vermelhão, gente, de perto eu não enxergo nada, nada, tem que ser de bem longe, tá, e mesmo assim eu não tô conseguindo enxergar ainda, mas ele é pra olho vermelho, tá melhorando mesmo, ó, como vocês nem imaginam como tá meu olho, tá, eu não gravei vídeo, mas vocês tão começando a gravar agora, desde a semana passada que eu não gravo vídeo, tava mandando pra vocês vídeos que já tinha, né, meu olho tava muito vermelho, gente, se eu não tivesse vídeo gravado aí, eu não tava nem gravando pra vocês, não, que eu tava ruim, meu olho tava muito vermelho, tava ardendo, ardendo não, né, tava muito vermelho, e eu tava meio passando mal também, nossa, ainda não saiu de tudo o furuco não, tá, ainda tá sarando ainda, eu fui dormir quando eu acordei tinha vazado, nossa senhora, tava doendo, gente, o furuco tava feio, 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 graças a Deus que agora tá melhorando, tá sarou bastante, não sarou 100% não, mas tá melhorando, eu tô até andando meio assim, macando, mas sarou, tá, graças a Deus. Ah, gente, deixa eu mostrar pra vocês, meu vidro de pimenta, olha, que eu trouxe lá da roça, tá vendo, olha, mãe? Oi? Dá uma fazinha, hein? Não sei porquê subiu um pouco pra cima, entendeu, ficou um pouco em cima, não sei porquê que subiu, uns subiu, outros não, não sei, mas eu coloquei aqui óleo, dois litros de óleo eu coloquei aqui dentro, coloquei também alho e sal, ó, tá vendo? Despremei só ela ficar na conserva e não poder comer, nossa senhora, e por enquanto nós vamos colocar lá em cima do armário e deixar ela esquecer dela lá, porque se ficar aqui eu acabo comendo ela, tá vendo? Vou colocar agora aqui pra ralar no multiconcessador. Pronto, gente, olha como é que ficou. Agora eu vou colocar na outra vasilha pra fazer outra mais dessa. Gente, tá assim, ó, minha carne. Agora eu vou colocar aqui, essa panela tá um pouco pequena, mas eu vou fazer nela assim mesmo, vou colocar na pressão sem água ou sem nada, tá bom? Gente, eu vou forrar a panela de cebola, vou colocar a carne por cima, pronto, gente, assim, ó, vou forrar aqui, ó, vou colocar pouquinho óleo, porque esse aqui já tem muito óleo, tá, gente? Não vou colocar muito óleo, não. E ela vai sopar óleo, né, então, vou deixar assim. Ela tá bem temperada, tá vendo, ó? Bem temperada, bem temperadinha, eu vou pôr aqui. Isso aqui também, né? Bem temperadinha, eu vou colocar ela aqui. Só pra fazer o que ele já cozinhado, ó, fritar na casa, né? Olha como que ela tá. Tá vendo? Deixa ela pegar, passar ela pro fogo mais baixo, que ela poder ficar na pressão bem baixinha. Aqui, ó. Deixa ela aqui. Mas depois eu volto pra poder virar ela, pra ver como que ela ficou, né? Vamos deixar ali na pressão um pouquinho. Gente, minha mandioca ficou assim, ó. Ó, ficou bem raladinha. Mais tarde eu vou fazer um bolo de mandioca pra nós poder tomar café três horas. Então ela ficou assim. Eu não tenho coco, né? Eu tô até que comprar coco. Não tem um coco aqui. Esse bolo de mandioca é bom com bastante coco, né? E tá tudo fechado. Ela acha que não vai dar pra fazer hoje, porque hoje é domingo, então tá fechado. Eu vou olhar pra ver se eu tenho coco aqui, gente. Eu não sei, mas agora eu tô lembrando. Eu acho que eu tenho coco e sim. Eu acho que eu tenho coco. Então vai dar pra fazer. Eu comprei na compra. Eu vou olhar pra ver se eu tenho coco certinho. Se eu tiver coco aqui, eu vou fazer. Enquanto isso, eu mostro a abóbora que a Elie tá cortando lá pra nós poder fazer. Então já cortou bastante a abóbora aqui, ó. Tá vendo? E vai cortar mais. E aqui é a mandioca que nós estamos fazendo. Eu vou fritar essa mandioca pra comer com aquela carne. Frita. O Luiz gosta. Nós também, né? Todo mundo gosta. Muito gostoso. E aqui é o feijão que o Luiz colocou pra cozinhar. Com um monte de negócio no meio. Pé de porco, orelha. Um monte de treino tem aqui no meio. Pronto, almoço pronto. Arroz. Vai fazer essa bolinha verde aqui nessa abóbora, hein? Não tem não, né? Tinha na geladeira, acabou. E agora nós vamos fazer amanhã, né? E agora nós vamos fazer amanhã com o papo. Tá gostando? Nós vamos almoçar. Pronto, vamos almoçar agora. Tudo prontinho. Tá vendo que eu tô gravando? Saladinha. Vamos almoçar agora. Orelha é feijão pra guardar no congelador. Gente, eu comecei a fazer o bolo de mandioca. Esqueci. Vou mostrar pra vocês que eu coloquei leite. Coloquei leite de coco também na garrafinha dessa aqui. Aí eu vou dar uma lavadinha nela aqui, né? Tem muito aqui. Eu vou dar uma lavadinha. Coloquei 240 ml de leite. 250 ml de leite, isso. E aqui eu vou colocar leite de coco ralado depois. Ó. Deixa eu fazer... Deixa eu fazer 50 gramas. 50 gramas também. Vou jogar aqui dentro. Depois. Depois. Eu vou montar a forma só mesmo com manteiga. Pega manteiga de lobleite. Eu tenho que esquecer. Vou colocar na descrição a receita direitinho. Tá? Que eu fiz um bolo de mandioca. Eu não sei se tá na descrição. Mas eu vou colocar. Aí o bolo de mandioca não precisa colocar nem trigo e nem o fermento. Porque não cresce, não tem trigo pra crescer. Então... Vou colocar o coco. Vou colocar esse coco tudo. Porque o bolo de mandioca, quanto mais coco é melhor, né gente? Gente, o bolo de mandioca é delícia, tá? Se vocês nunca fizeram, vocês falam que vocês vão amar o bolo de mandioca. E aí como é que ficou? Deixa eu mostrar pra vocês direitinho. Pronto? Ficou assim, ó? Luiz já colocou o forno lá pra pré-aquecer pra mim. Agora é só eu colocar a forma lá pra passar. Gente, eu não esqueci. Então, gente, eu esqueci de colocar no dourador. Então ela ficou assim, ó. Ficou meio branquinha, mas... Vou ver como que ficou. Macia ela ficou, né? Ficou ela assim. Agora eu vou pegar a parte do meio. Que a parte do meio é melhor pra pegar, porque não quebra, né? Se a gente pega a parte que ela... Quebra aqui, ó. É ruim pra ficar quente ainda, gente, ó. Por baixo ficou douradinho aqui, ó. Mostra aqui direitinho. Vê como ficou por baixo? Vou experimentar pra ver. Hum! Muito bom, gente. Uma delícia. Hum! Ficou muito bom, tá? Com o cafezinho lá. Bom demais. Os meus estão tudo lá pra... Minha cunhada, então quando ele chegar, eles comer só tá ela aqui mesmo. Hum! Bom. Gente, o bolo ficou delícia esse bolo de mandioca. Muito bom, tá? E eu fiz quase não leva muita coisa, gente. Eu coloquei leite de couro, vocês viram? Açúcar, três ovos, leite. E o que mais? Só. Só isso, gente. Misturei na... Na mandioca ralada. Não leva trigo, não leva por royal, porque tem gente que coloca trigo. Mas não leva trigo nem por royal. Só se a pessoa gostar mesmo. Hum! Muito bom. Tá amei ele. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar o like, compartilhar o vídeo pro meu canal, se vocês não são inscritos. E me segue lá nas minhas redes sociais, que vai estar aí embaixo aí na descrição aí, tá bom? Vou colocar a receita do bolo de mandioca direitinho pra vocês poderem fazer, se vocês quiserem, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!